O Estado de São Paulo entrou em uma fase especial de transição no Plano São Paulo entre a etapa vermelha e laranja, com algumas orientações pontuais nessas próximas duas semanas para flexibilizar a retomada das atividades comerciais e religiosas nos municípios paulistas. Os detalhes desta fase especial foram apresentadas na coletiva de imprensa do governo estadual realizada no dia 16 de abril na capital paulista. A fase especial de transição do Plano São Paulo, que foi anunciada pelo governo paulista na sexta-feira, já passou a valer ontem em todo o Estado e vai vigorar até o dia 30 de abril. Nós sabemos que hoje nós temos dois instrumentos para enfrentar a pandemia, que é a vacinação e as medidas de restrição. O governo de São Paulo também se esforçou nesses últimos meses para ampliação de leitos. O governo Dória anuncia que, mesmo com a redução do número de internação, manterá todos os leitos de UTI abertos pelos próximos meses, para que a gente garanta o atendimento da nossa população. E a ideia da criação desta fase de transição é justamente para que a gente possa dar passos seguros adiante sem o risco de retrocedermos. Portanto, o apoio da população neste novo momento da epidemia em São Paulo, na fase de transição, continua sendo fundamental. Não é hora de baixarmos a guarda. A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patrícia Ellen, apresentou detalhes dessa fase especial para as cidades paulistas. Então, nessa fase de transição, nós vamos ter um retorno seguro gradual, vamos manter o toque de recolher, o teletrabalho para atividades administrativas e o escalonamento de saída de atividades e uma regra única para todo o Estado, para que essa transição aconteça em segurança. Na próxima página, o detalhamento dessa transição, ela inicia agora no domingo, dia 18 de abril, a primeira semana, na verdade são seis dias, do dia 18 de abril a 23 de abril, do domingo a sexta-feira. Nessa primeira etapa, nós estamos focando na liberação de atividades comerciais. Então, nós temos aqui o horário das 11 às 19, são 8 horas. É muito importante nós termos aqui a questão do horário, porque esse horário exatamente nos permite que a ida seja fora do horário de maior fluxo no transporte e o retorno seja antes do toque de recolher, para que todos possam voltar para a sua casa em segurança. Então, de novo, é um movimento importante, mas que precisa da cooperação de todos. Atividades religiosas com todos os protocolos, novamente um voto de confiança para todos, mas para que possamos fazer isso com toda a segurança. A segunda semana se inicia dia 24 de abril, no sábado, e vai até o dia 30 de abril. Nessa segunda semana, além das atividades de comércio, nós trazemos o retorno gradual também das atividades de serviços. Nas atividades de serviços, nós incluímos restaurantes, salões de beleza, barbearia, atividades culturais, museus, galerias, que também operam com toda a segurança, e o setor de academias. Serviços em geral, clubes, parques, também todos retornando nesse modelo gradual. Lembrando que restaurantes, salões e atividades culturais, o horário é das 11h às 19h, seguindo o horário do comércio, porque é um funcionamento parecido. E o setor de academias, atendendo também o pleito do setor, entendendo que é um funcionamento diferente, das 7h às 11h da manhã e depois das 15h às 19h. Porque nesse período da manhã, tipicamente as academias são perto das casas, não haverá um transgordo para o transporte público. Então, tudo isso foi feito com um diálogo com os setores. E o pedido deles, em geral, foi, precisamos retomar nossas atividades, precisamos de um voto de confiança e faremos com total responsabilidade. E essa fase de transição, ela nasce exatamente fruto desse debate das ciências, da saúde econômica e da ciência humana, social, trazendo esse olhar aqui para que essa transição aconteça com total segurança. A próxima atualização será a partir do dia 1º de maio. Lembrando que o toque de recolher continua valendo e o teletrabalho para atividades administrativas não essenciais. E o escalonamento do transporte é muito importante para que possamos evitar aglomerações. E nessa transição, o último ponto, mas talvez o mais importante, é que a ocupação dos espaços precisa ser menor, com limite de 25%. Já o coordenador do Centro Estadual de Contingência da Covid-19, Dr. Paulo Menezes, pediu a atenção redobrada para a alta transmissão do novo coronavírus, apesar da queda significativa de internações no Estado. Internações, semana passada, estávamos com praticamente 100 internações, por 100 mil habitantes a cada 15 dias. e hoje, felizmente, estamos com 82 duas internações a cada 100 mil habitantes em duas semanas. Então, também um progresso importante, mas eu queria chamar a atenção para que nós continuamos com uma alta transmissão do vírus, com um número novo de casos ainda bastante importante. Isso se reflete nas internações e nos óbitos. Como a gente tinha falado em relação aos óbitos, também nós vínhamos assistindo, infelizmente, um crescente número de óbitos, mas já há agora uma indicação de estabilização no número de óbitos, com perspectiva de queda progressiva daqui para frente, como nós tínhamos previsto. de forma que, nesse sentido, o Centro de Contingência avaliou ser possível permitir algum nível transitório, ou melhor dizendo, transicional de atividades que estavam suspensas, entendendo que também a sociedade tem outras necessidades, é preciso que todos sobrevivamos a essa pandemia e é nesse sentido que essas medidas são anunciadas. Alguns números dessa redução de ocupação nos hospitais de São Paulo foram destacados pelo secretário estadual de Saúde, o Jean Gorenstein. É a segunda semana consecutiva de queda no percentual de internações, baixamos 10% o número de internações e, se comparar da semana fechada, da semana anterior com a semana retrasada, da 14 para a 13ª semana, tivemos uma queda de internação de 17,4%. No final da coletiva de imprensa, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, reforçou muito cuidado para evitar a Covid-19. Se protejam, se cuidem e vamos continuar juntos no combate a essa pandemia. O país registrou 1.553 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou neste domingo 18, 373.442 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete anos chegou a 2.878. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de um aumento de 7%, indicando tendências de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. Consolidados às 20 horas de ontem, domingo, o balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Já são 88 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O país completa agora 33 dias com essa média acima de 2.000 mortos por dia. Nos últimos 23 dias, a média esteve acima da marca de 2,5 mil.